Oi, hoje estou aqui na Elétrica Móbile e eu quero mostrar pra vocês o meu queridinho e escolhido com todo o meu coração pra eu andar nas redondezas aqui de Cascavel. Então, eu optei por escolher esse patinete da Two Dogs. É um patinete de 1600 watts, ele é super potente, sobe a rampa do meu prédio lá super rápido. Então, ele aguenta até 120 quilos e eu optei por ele. Ele é uma graça, ele é super confortável, tem amortecedores na frente, atrás, farol, buzina, freio a disco, retrovisores e é isso que eu escolhi. Por que eu optei por ter um equipamento elétrico? Bom, primeiro de tudo, pela questão da sustentabilidade do planeta, né? Não gasto com combustível e com relação à eletricidade, eu gasto apenas dois centavos por quilômetro rodado. Esse patinete, ele é dobrável, ele é super fácil de você carregar no carro. Se eu quiser subir e carregar no meu apartamento também, ele entra no elevador, ele é dobrável, só põe na tomada em torno de seis a oito horas e ele tá com a bateria completinha e você pode rodar pela cidade em torno de duas a três horas de autonomia. E você sabe onde se encontra a Elétrica Móbili? É facinho de achar. Vou dar uma diquinha, porque a gente, mulher, nós mulheres, a gente se localiza por pontos de referência. Então, tem a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes, então é do lado do Chiquinho Sorvetes. Facinho de achar. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. E a Lucinha Silveira, aqui na Avenida Brasil, do outro lado tem o Chiquinho Sorvetes. Obrigado.